Cadê o gritinho da minha galera? Show! Mércio LX, esportado Vai rebolando gostosinho pra mim O chapado já bolei o filho No eslinado vai sentar gostoso Tenta com puxa a pesita Show! Parecia a noite, tanto raio que brusou Parecia a tempestade, tanto raio que brusou Só saca o cariz, saca o arco Só saca o garim, saca o garim Só saca o garim Só saca o garim, saca o garim Só saca o garim, saca o garim Sucesso Vai que é bom, é tudo sozinho O chapado já molinha o filho Luiz milado da cita do chode Cita com força, vem cita Parecia tempestade, não tô raio que brotou Parecia tempestade, não tô raio que brotou Só saca o carinho, saca a tua cruz Não é para o chiste Saca a tua cruz Só que 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 a tua cruz Neto NX Estoura Eu vim viver a pena